Nós somos seres, não apenas físicos. Eu sei que a maioria de nós tem uma visão e desenvolveu, aprendeu que o corpo é uma coisa, o físico é uma coisa, o coração, a emoção é outra coisa, a cabeça é outra coisa, a mente é outra coisa. Pois é, mas isso está errado, isso está fragmentado. Nós somos seres que são complexos, somos seres complexos. O que isso significa? Significa que o que eu sinto afeta, eu sinto no corpo. Vocês já ouviram? Ai, me deu um frio na barriga. Vocês já ouviram essas expressões? Nossa, me deu uma dor de barriga, fiquei nervosa, fiquei com dor de barriga. Nossa, me deu um calor de raiva. Vocês já ouviram essas expressões? O que isso significa? Que as emoções só podem ser sentidas através do corpo. Que os pensamentos e crenças que nós temos só podem ser vividos, percebidos através do corpo. Então, é uma ingenuidade da nossa parte não entender o quanto o nosso emocional, o nosso mental é sim capaz de nos trazer sintomas ao longo do tempo. Porque se ao longo do tempo eu não tiver uma boa relação com as minhas emoções, o meu corpo vai apresentar sinais. E aí, o que aconteceu com a maioria de nós na nossa educação? Vocês lembram o que aconteceu? A gente aprendeu, basicamente, que as nossas emoções não servem pra absolutamente nada. Que as nossas emoções, ah, né? Emoção não serve pra nada, não sei muito o que fazer com isso, até porque a gente foi, a maioria de nós foi criadas, né? Foram cuidadas por pessoas que não tinham uma boa relação com as emoções. Mas, inclusive, diziam pra gente engolir o choro. Quem é que não ouviu que tinha que engolir o choro? Para de bobagem, menina, senão vai apanhar, senão vai ficar de castigo. O que que isso quer dizer? Reprima suas emoções. Engula suas emoções. Tranque as suas emoções. Comenta aqui se não aconteceu isso com vocês na infância. Se você chorar, eu bato em você. Não tinha umas coisas assim? Pois é. E a gente aprendeu isso lá atrás na infância. Só que, durante a vida adulta, o que que acontece? A gente vai aprendendo a fazer isso com as nossas próprias emoções. E as emoções estão profundamente ligadas a vários processos no corpo. Porque as emoções são energia. Existe um estudioso, o professor David Hawkins, que fez um experimento muito interessante, alguns anos atrás, que ele fala da escala das emoções. Vocês já ouviram? Já viram a escala das emoções? É muito interessante. Ele mediu as emoções e viu qual é o nível, qual é a vibração em hertz que essas emoções têm. Então, o medo tem uma vibração, a raiva tem outra, a culpa tem outra, o que mais? A dor tem outra, agora a alegria tem outra emoção. E tudo isso vai fazendo, vai trazendo diferentes reações no nosso corpo. De contração ou de expansão. Olha que interessante. Quando eu tô em emoções mais elevadas, eu tô numa expansão. E o que que acontece quando eu tô em expansão? Eu me sinto melhor, eu me sinto disposta, eu me sinto alegre. E o meu corpo consegue fazer os seus processos, o sangue circula, a energia circula de uma forma mais leve. Quando eu tô numa emoção de contração e de trauma, de dor, o meu corpo se contrai. O meu corpo se fecha, se bloqueia. E no momento em que existe um bloqueio, aquela função não vai ser cumprida, exercida pelo meu corpo da forma que ela precisaria ser. Esse é o princípio do adoecimento. Isso é uma visão que a medicina chinesa traz pra gente, e não só a medicina chinesa, mas várias outras medicinas alternativas. Que é a seguinte, que eu vou explicar pra vocês. Ai, não entendo lufas disso, não entendo nada. Então tá, senta aí que eu vou te explicar. E você vai entender a relação que as suas emoções tem com os seus problemas ginecológicos, tá? Então assim, respira. Respira que eu vou explicar. Nós temos essas emoções reprimidas, tá? Nós temos essa... nós não aprendemos a lidar com o nosso emocional. O que que a gente faz quando a gente não lida com o emocional? A gente joga pra baixo do tapete. Isso significa que sumiu a emoção? Não. Porque uma emoção, por ser uma carga emocional, uma carga energética, como é que ela se esgota? Ela precisa ser colocada pra fora. E a gente faz o que? Engole, reprime. Deixa aqui, sustentando essa emoção por um monte de tempo. E aí a gente acha que engolindo, né? Que, enfim, seguindo a nossa vida, não vai dar em nada. Até porque emoção não paga conta, não tem mais coisa assim. Deixa de ser assim, deixa de ser... E a gente faz isso com a gente mesmo. A gente se critica por sentir, a gente se julga por estar triste, a gente se julga quando tem alguma dor. A gente sabe muito bem que durante a vida a gente vive lutos, né? Pessoas que são importantes pra gente, que a gente precisa chorar, tristeza. Ninguém consegue estar feliz 100% do tempo, gente. Isso é humanamente impossível. E a gente se cobra estar todo o tempo felizes. Então, a gente não lida bem com as emoções tristes, as emoções difíceis, as emoções de contração. E o pior, como a gente não se permite viver elas, o que a gente faz? Prende elas no corpo. E aí, tem um outro ponto muito importante, que nós, em nível sutil, nós temos o corpo físico, matéria, células, um monte de coisa, onde tem sangue, tem tudo mais. Mas a gente tem essa parte sutil, que é o corpo emocional. E o nosso corpo emocional, ele tem como se fossem caninhos, como se fossem tubos, onde a energia circula. A gente não tem vasos, não tem veias. Pois é. No nível sutil, a mesma coisa. Mesma coisa. Só que, se eu prendo a emoção, aquele canal energético vai se bloquear em algum momento, em algum lugar. E se ele tá bloqueado, em algum momento, vai aparecer no meu físico o resultado desse bloqueio. Recebi agora, agora tardinha, o direct de uma moça que falou assim, Nossa, eu tenho várias questões emocionais. Várias, várias, várias questões emocionais. E eu tenho problema no ovário. Eu tenho endometriose, eu tenho endometriose, eu tenho um monte de problema. E assim, eu não consegui, eu não tinha tido até agora uma visão um pouco mais integrativa. Uma visão um pouco mais global de tudo isso que acontece comigo. Porque eu só vou ali, faço exame e tal, e tiro o útero, não tiro o útero. A discussão é essa. Mas assim, em momento algum, eu fui ensinada a entender o quanto as minhas questões emocionais estavam afetando a minha saúde ginecológica. Quanto as minhas questões emocionais e traumas e feridas estavam afetando a minha sexualidade. E aí, nós temos que entender uma coisa. Que nós, mulheres, no corpo sutil, tá? Na parte sutil, nós temos uma conexão entre o nosso coração, o nosso cardíaco, o centro das emoções e o nosso útero. Vou repetir pra você ter isso muito claro dentro de você. Nós, mulheres, temos no corpo sutil uma conexão entre o nosso sentir, o nosso coração, o nosso cardíaco e o nosso útero. O útero, ele é chamado, nessa visão integrativa, nessa visão do feminino e do sagrado feminino que eu tô trazendo aqui pra vocês, é o nosso segundo coração. Esse é o útero. O que nos nutre dentro do útero da nossa mãe não é apenas a parte biológica, fisiológica, mas é também as emoções da nossa mãe. E aí, você, sabendo dessa conexão, você começa a entender que coisas que você sentiu há muito tempo atrás podem estar por trás dos sintomas ginecológicos e problemas da sexualidade que você tá vivendo hoje. Lembra de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho.